Pão de alho caseiro, espetacular, com sabor diferencial de tudo que você já viu. A receita secreta da minha família. Quer saber como é que faz esse pão de alho? Então vem comigo! Fala, meus Manolos! Fala, minhas Manolos! Vocês estão bem? Eu também não estou nada mal. Estou aqui hidratando. Para começar a nossa receita secreta, caseira, diferente de todo pão de alho que você já viu na sua vida. Esse pão de alho é espetacular. Desde quando eu me entendo por gente, meu pai faz. E cara, o segredo dele são bons ingredientes. Trabalhando com bons ingredientes, com certeza esse pão de alho teu vai ficar muito foda. E os ingredientes que nós vamos usar são orégano, alho, gorgonzola, provolone, requeijão, manteiga e sal. Olha que mesmo mais farta, mais linda. São poucos ingredientes, mas são ingredientes que fazem toda a diferença nessa receita aqui. Eu gosto de deixar a manteiga em pão de pomada. É só deixá-la fora da geladeira. Manteiga. Terminei de colocar a manteiga aqui. Deixa eu raspar com essa outra colher aqui, vai sair mais fácil. Pronto! Puma boa! Pão de alho. Tem que ter o que? Alho! Peguei três dentinhos aqui, deixei descascadinho. O segredo é cortar ele bem pequenininho. Vou aproveitar esse processador aqui. Rapidão a gente acorda ele. Pera aí. Pronto! Alho trituradinho. Nossa, que titula, velho! Que titula! Agora é só jogar o nosso alho dentro da nossa manteiga. E um bom requeijão depois do alho. Requeijão é muito importante nessa receita, que você compre um requeijão que você mais goste. Aqueles que não são puramido. Então dá uma investida melhor aí num requeijão de qualidade, cara. Que isso aqui vai fazer a diferença na tua receita. Confia em mim? Compre um requeijão bom aí. Misturamos bem aqui o nosso requeijão, nossa manteiga, nosso alho. Agora vem essa parte que eu quero parar um minuto pra falar pra vocês. O queijo é muito importante. Pode ser o queijo que você mais gostar. Pode ser um queijo parmesão, pode ser um queijo gorgonzola, pode ser um provolone, queijo minas curado. O importante é que seja um queijo mais forte, pra que dê um sabor gostoso aqui. Hoje nós vamos usar esse aqui, que é o provolone, tá? Sem miséria. Deixar um pouquinho aqui pra enfeitar. Esse aqui que eu mais gosto dele, adoro. Tem gente que não gosta, mas eu adoro esse queijo aqui. Dá uma riqueza de sabor nos preparos. Que é fora de série. E uma boa pitada de orégano. Esse orégano seco, quando você for colocar, Você aperta ele bem na mão assim, ó. E vai amassando ele. Pra liberar mais ainda o seu sabor, sua essência, o seu cheiro. Então você dá uma apertadinha, uma amassadinha dele assim. E vai jogando ele aqui. Mais uma pitadinha. Só misturar tudo. E tá pronto o seu creme secreto de pão de alho. Do melhor das galáxias, do universo e além. Que ó, vou falar pra você, velho. Você tem que fazer isso aqui. Só de você ter chegado até aqui, velho. Você já aprendeu um dos maiores segredos culinários mundial. E isso já merece, você tá inscrito aí. Porque eu tenho visto, tem muita gente. Que tá assistindo, mas não tá inscrito. Custa nada, velho. Se inscreve aí. Dá uma moral pra nós continuar trazendo esses vídeos fera. Pra você, cheio de conteúdo, muita dica, muita diversão, muita curiosidade e muita hidratação. Você sabia que o pão de alho não tem uma origem certa? Ele é muito incerto no mundo todo aí. Mas dizem que ele foi inspirado nas brusquetas italianas. E também no pão com manteiga e alho do Texas. As torradas texanas com manteiga e alho. Mas eu prefiro acreditar que essa versão brasileira nossa aqui. Requeijão, bronteiga, queijo. É só nós que faz. Então os donos do pão verdadeiro, pão de alho. É o nosso ingrediente nacional do churrasco. Esse aqui você pode fazer que vai ser o melhor da tua vida. Terminamos de misturar bem aqui. Vamos deixar de lado reservado aqui. E cuidar dos pães. E o pão que nós vamos usar. Você pode escolher pão francês comum mesmo. Pode ser aqui nessa baguete. Também fica lindo fazer o pão de alho nela. Pode ser também no pão da sua preferência. Só que tem que ser um pão de casca firme. Pra que ele não desmanche a hora que você colocar na churrasqueira. Chique! Como que eu gosto de fazer na baguete? Eu gosto de fazer um thai bem no meio dela aqui. Sem passar do outro lado, tá vendo? A gente não chega a cortar até o outro lado. Então olha pra você ver como é que fica. E aí eu faço uns piques assim na lateral. Pra gente colocar mais recheio. Outro jeito inédito que eu vou mostrar pra vocês fazer. É cortar ele assim, ó. Tira essa pontinha aqui que não vai servir pra gente. E corta assim. Opa! Vai ficar top, hein? Além de bonito. Olha quantas versões de pão eu tô dando pra vocês. Terminamos de cortar os nossos pães aqui. Como é que ele ficou? O segredo é deixar ele bem aberto assim, ó. Pra que você consiga rechear bem. Sem miguelar. Sem economizar. Vem cá e passa esse recheio com essa colher assim, velho. Passa aqui. E depois mais nas laterais aqui. Olha, velho. Nossa, já encheu a boca d'água. Não vai ver que eu lembro desse pão aqui, velho. Nossa. Dá uma alegria de fazer isso aqui. Que vocês não botam a ferro. Terminando de passar aqui. Vou passar em todos os pães. Vai acontecer a mágica da TV. Que vai tá tudo pronto. E a gente leva direto pra grilha. Olha só que lindo que ficaram. Nossas opções de pão de alho. Pães de alho. Vai ficar mais chique. E ainda tem um segredinho pra finalizar. Vou botar um pouquinho de queijo ralado por cima. Ah, detalhe do queijo. Procure fazer com o queijo ralado na hora. Não compra aqui esse queijo ralado de saquinho não. Não fica bom não, tá bom? Então vou botar aqui na grelha. Grelha é importante. Ela tá bem geladinha assim, ó. Dá pra aguentar, sei lá, uns 15 segundos de mão aqui. Tem que aguentar bastante. Porque se não, queima. E outra coisa. Botou o pão de alho aqui. Você não sai mais daqui. Você vai grudar nessa churrasqueira. E daqui você não vai sair. Chique. Vamos lá botar o nosso pãozinho de alho. Finalizando com o nosso queijinho. Só pra dar aquele charme aqui. Ficar mais bonito aí o nosso pão de alho. Enquanto tá ali assando, né? Não pode tirar os alho daqui, né? Vamos hidratando. E uma curiosidade interessante. Você sabia que o alho é rico em vitamina C e B6? Que ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico? Então além de você fazer a melhor entrada de churrasco brasileira dos galáxias. Você ainda tem um pouquinho de cultura aqui. Saúde, Manu! Um segredinho nosso aqui. Só pra você que chegou até o final desse vídeo. Pega uma brasinha, meu amigo. Peça bem incandescente. E chega bem pertinho do teu queijo aqui, ó. Só pra dar aquele douradinho. Tá vendo que já tá ficando marronzinho? É o poder da finalização secreta nossa de alauqueijinho borbulhando. Hã? Aô, Manolo! Chegamos ao final desse vídeo. O melhor pão de alho da tua vida. Foca de mim, foca. Ficou bonita essa cena aí, hein? Olha. Ó, ó. Vamos comer esse trem aqui? Ver como é que ficou? Curtiu douradinho aqui, crocantinho. Olha que bonito ficou a parte de trás. Top. Vamos comer. Nossa, velho. Isso aqui é muito, mas muito, muito bom, velho. Falar a verdade pra vocês. Eu nunca comi um pão de alho melhor que esse. Pode fazer aí. Garantido. E se você gostou desse vídeo, assistiu até o final. Obrigado pela sua paciência. Obrigado por fortalecer a gente. E vamos que vamos, que nós estamos crescendo. Avante e adiante. Muito obrigado. No fundo do meu coração. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou! E aí? E aí? Ficou bom o pé, não sei o meu. Olha aí. Vem cá, vem cá. Não, ó. Você que tá assistindo esse crédito aí, patrocina a bebida aqui que o povo tá bebendo, velho. Então não é preciso, ó. Vamos negociar? Bolinha tá gravando. Bolinha tem o cu, rapaz. O Bolinha tá gravando. Isso aí, parece que o molequinho tá passando. Falou, vem cá. Se eu dar pra você, tá? Mais um pedacinho, neném. Tá, ó, neném. Tá vendo? Aqui nós perdiçamos nada. Tchau. Tchau. Tchau.